Olha, a rotina, transformada por conta da pandemia da Covid, tem obrigado os pais do piloto Poços Caldense, Vítor Miguel Bianco, a transformar o quarto dele em um cartódromo virtual. Sério. O objetivo é que o atleta continue com os treinos de casa e, consequentemente, se manter preparado para as competições. Olha que matéria bacana a nossa equipe preparou pra você. A pandemia da Covid-19 não foi desculpa para o piloto Vítor Miguel, aqui de Poços de Caldas, continuar treinando. Isso porque o pai e a mãe se juntaram e conseguiram fazer um simulador do kart original dele no próprio quarto. Devido ao fato de não ter uma pista pra ele treinar, o viável seria ter alguma coisa que ele não ficasse parado, né? Então o simulador é uma ótima opção pra isso. Ele tem todos os dias, ele senta pra treinar, mesmo que não seja a pista que ele costuma correr, tudo. Então dá uma noção do que ele precisa fazer quando ele estiver na pista no campeonato. Ele teve a ideia, né? Porque nós já tínhamos o vídeo, né? O game, né? No computador. Ele teve a ideia de comprar o chassi do kart, montar dentro dos padrões do kart original do Vítor Miguel, né? Que ele corre nos campeonatos, tudo no tamanho, pedais também, mesma forma. Porque aí é bem real mesmo e ele continua o treino dele, sabendo que tá dentro do kart dele, né? A sensação é que ele está dentro do kart dele. Vítor Miguel estava parado há quatro meses e havia perdido um pouco do ritmo dos treinamentos. Agora, com esse equipamento, ele está voltando a treinar forte. Em quatro meses parado até que fiz o simulador. Esses quatro meses pesou muito na primeira corrida que eu fui. Nas dez primeiras voltas já não tava mais aguentando. Foi bem complicado na corrida. Foi bem difícil também. Mas... E ir retomando o ritmo. Muito mais fácil o treino. Ainda assim não é o ideal, só que não tem o que fazer. As condições do kartódromo de posto de causa estão muito ruins. Tão ruins que um pneu novo fica no arame, com dez voltas. Então, é o que tá tendo por agora. Eu tô treinando mais na parte da noite. Cedo eu tenho a escola. Eu tenho um cursinho que eu tô fazendo também. E durante a noite eu treino. Agora, ele já está participando de competições no estado de São Paulo. A gente teve que mudar de campeonato, porque o campeonato que a gente tava antes foi cancelado. Devido à pandemia. Aí a gente foi pra Copa San Remo, que tá acontecendo na cidade de Paulínia. Que tem algumas equipes que costumam correr no brasileiro. Então, tá sendo uma experiência muito nova pra mim. Tá sendo um pouco mais difícil. Só que ainda tem que chegar lá. E a expectativa é ir melhorando cada vez mais para obter resultados melhores. O nível deles lá tá muito mais acima do meu. Eu vou chegando a pouco a pouco. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. Impressionante. Impressionante. Gostei desse quarto adaptado, hein? Eu acho que eu gostaria... Marcelo, você gostaria de ter um quarto assim? Eu gostaria. Hein? Com essa pandemia, eu acho que ia dar uma distraída boa. Que bacana. Parabéns aos pais que compraram a ideia do filho, né? Porque elas ficaram bem. E aí? E aí?